Olá meu amigo, minha amiga, aqui é Jânio Ribeiro, poeta conectado agora aqui no Kawaii, aqui no Kawaii esse novo aplicativo também chinês, mas que não é o Tik Tok, mas é o Kawaii. E se há tempo para um café, há tempo para uma poesia, então estarei aqui nesse canal, declamando os meus poemas, trazendo aí poemas urbanos também, poemas já escritos, mostrando também a realidade, porque viver é uma experiência poética. E baixe aí o Kawaii, coloca o meu código aí, promocional, para você usar essa nova ferramenta e divulgar também os seus poemas aí.